Fala galera, tudo bem com vocês? A quarta temporada de Cobra Kai mal acabou e a quinta já é uma das mais esperadas da Netflix. E a maior dúvida dos fãs é se Miguel estará na quinta temporada. Mas galera, o ator Cholo Mariduena deu uma entrevista e tem revelações quentíssimas pra você. Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! E se você é fã de Cobra Kai, já chega e deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Pro YouTube sempre te informar quando eu postar vídeo aqui. Então, vamos começar esse vídeo galera. Galera, que Cobra Kai tá fazendo o maior sucesso não é segredo pra ninguém. Por que galera? Todo mundo adora uma luta. E eu vou te falar galera, só de ter referências de Karate Kid já é demais. Porque é uma mistura de gerações apenas em uma série. Eu mesmo assisti Karate Kid e adoro Cobra Kai. Eu sou super fã. E o que mais preocupa os fãs desse momento é se Miguel vai retornar pra quinta temporada. Será galera? Que ele vai sair? Será que ele vai continuar? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar hein galera. Galera, e os produtores da série já falaram que a quinta temporada não será a última. A preocupação maior deles agora é contar a história completa sem muita enrolação né galera. Porque imagina, aquelas séries de 10 anos que é só enrolação, eles não querem isso. Eles querem passar a mensagem e finalizar. Mas calma galera. Eles falaram também que tem uma grande parte da história ainda para ser contada. Ou seja, eu estimo que terá pelo menos mais duas temporadas além da quinta. Que será demais né galera. Imagina, a sétima temporada de Cobra Kai. Galera, e a série Cobra Kai tem muitos personagens queridos pelos fãs né galera. John Lloris, Daniel Larusso, Robby King, o Falcão. Mas sem dúvida, um dos favoritos é o Miguel. Galera, e o Miguel é o primeiro campeão regional da série. Por isso ele tem um carinho especial dos fãs né. Mas a maior preocupação dos fãs, como eu tinha dito, é se ele vai estar na quinta temporada. Galera, e o ator Xolo está indo para descer fazer o papel de Besouro Azul. Isso é um dos motivos que os fãs estão muito preocupados. Será que ele vai dar tudo de si no papel de Miguel? Essa é a maior dúvida né galera. E será que ele vai continuar? Pois é galera, na minha opinião, um projeto não atrapalha o outro. Mas galera, tem uma notícia boa. A quinta temporada de Cobra Kai já está toda gravada. E o ator deu uma entrevista a Vroaire falando sobre a sua ida ao México. E o que você deve esperar da quinta temporada. Galera, e ele disse, abre aspas. O Miguel está sendo o novo amante latino. Estou indo nesta missão e honestamente é um pouco ingênuo da parte de Miguel. O México é um lugar grande. É um objetivo grande e ambicioso que ele quer. Mas acho que se conhecemos alguma coisa sobre Miguel, é que ele é um grande azarão. Ele é um tipo de um Daniel Larusso da nova geração. E se alguém pode fazer isto, é ele. Fecha aspas. E além disso tudo galera, o Xolo ainda foi questionado se ele vai continuar em Cobra Kai em mais temporadas. E ele disse o seguinte, abre aspas. Galera, eu fiquei animado. Com a entrevista dele. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários. Porque ele tem toda razão né galera. Imagina uma série enrolada. Não adianta galera, tem que ter sentido a história. E Cobra Kai está muito top. Se continuar essa levada, vai fazer muitos sucessos e vai ser lembrada por muitos anos. E daqui a 35 anos, pode rolar um spin-off mesmo. Vai ser top. Tipo Karate Kid, Cobra Kai, qual será a próxima? Eu falei que eu ia trazer uma informação quentíssima. Então deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Para a gente sempre manter essa prosa e eu sempre deixar você super bem informado. E eu fico muito animado galera, porque a quinta temporada de Cobra Kai promete muito. Vai ter histórias no México. Vai ser muito top galera. O Terry Silver vai dar muito trabalho nessa quinta temporada. E eu queria agradecer você de coração por ter ficado até o final do vídeo. E de você é muito importante aqui no CineTop, porque você é top. Então, um grande abraço. Vamos juntos!